O Brasil, a despeito de todos os progressos, registra uma das situações mais atrasadas e humilhantes do mundo. O trabalho, análogo à escravidão, ainda é uma ferida aberta, com casos absurdos de servidão doméstica e rural. As ocorrências são muito parecidas. Trabalhadores pobres, na maioria negros, cooptados para a lida no campo ou explorados por gerações. Mas essa situação vem mudando a partir da intervenção do Estado e de denúncias. A partir de hoje, aqui no Jornal Minas, nós vamos mostrar uma série de reportagens com as diferentes faces desse drama social, que diz muito sobre quem somos. Não é sobre apenas o trabalho sobre respeito à dignidade humana. Trata a gente como se fosse cachorro. Compreende? Aí é triste para nós que é trabalhador, pô. Até os dias que eu fiquei parado por causa da doença, ele também não pagou, não. Eu continuei trabalhando nesse mês de doente. Todo empreendedor sabe quais são as suas obrigações, né? Mas, infelizmente, em relação ao trato com os trabalhadores, há muito descuido, né? Não tomam as providências achando que não vai acontecer nada. E aí, um dia, acontece. Minas se destaca no mapa e há uma série de razões para isso. O comboio sob escolta da Polícia Rodoviária Federal chega ao primeiro alvo da série de ações de fiscalização no sul de Minas. É época da colheita do café. Os trabalhadores são contratados através de intermediários, sem registro pelo empregador e tampouco benefícios garantidos por jornada, como descanso remunerado. Gastos com transporte e alimentação são descontados do salário. Eu ganho R$ 1.400,00 em 20 dias trabalhados. Eu mando R$ 900,00 para a mulher, fica R$ 500,00. Aí o mercado leva o resto. Porque ele dá a cesta, mas tem que comprar mistura. Aí eu fico sem nada. Não tem uma moeda. De pronto, os auditores constatam que os trabalhadores vivem em condições degradantes. Eles vieram da Bahia. Alguns estão há mais de cinco meses sem voltar para casa. No alojamento improvisado, há camas no chão. A cozinha está imunda e desabastecida. Falta água e outros tantos direitos previstos em lei. Também há problemas na frente de trabalho. Na lavoura, os migrantes preparam a terra sem equipamentos de proteção individual. EPIs, como perneiras. Eles correm risco de vida. A área de plantio está infestada de cascavéis. Quantos cascavéis aí? Cinco. Vocês mataram todos lá em cima da roça? Cinco. Após uma breve reunião com a presença de uma procuradora do Ministério Público do Trabalho, sai a decisão. Os trabalhadores estão reduzidos à situação análoga à escravidão. Um crime previsto no Código Penal. O primeiro deles é a contratação irregular dos trabalhadores. Eles estão sendo vítimas de um outro crime, que é tráfico de pessoas, previsto no artigo 149-A do Código Penal. Foram contratados de forma informal, com contatos através de intermediadores ilegais, trazidos aqui para Minas Gerais. Os trabalhadores tiveram que pagar pelas passagens, quando isso seria uma obrigação do empregador. Chegando aqui, foram alojados em um alojamento degradante, dormindo no chão, em colchões precários, sem roupa de cama adequada. O alojamento não tem água de forma regular. Os trabalhadores têm que, inclusive, utilizar uma água podre de uma cacimba, que é ao lado do alojamento, para escovar os dentes e outras necessidades. Então, é uma situação que já caracteriza a degradância do local de alojamento, de moradia. A equipe vai à casa do proprietário. A sede da fazenda destoa do alojamento. Na sala, sob escolta de um policial rodoviário federal, Marcelo e a procuradora do MPT notificam o empregador das irregularidades e das providências que ele precisa tomar. Para providenciar alojamento adequado, já a partir de hoje, para eles, efetuar o pagamento dos créditos trabalhistas das decisões. A procuradora lembra que é a responsabilidade do empregador garantir a saúde e a segurança dos trabalhadores, não importa o tempo de vínculo ou o período da safra. A ideia é que, dora avante, ele não reproduza essa mesma situação. E a gente faz esse termo de ajuste de conduta e depois fiscaliza o cumprimento dele. Porque senão também fica sem sentido. Faz, assina o papel e pronto. Ele tem que comprovar, no futuro, a regularização para as novas turmas que virão. Mais uma vez, a ação de fiscalização mira o respeito ao princípio da dignidade humana. Está na Constituição. Para o Supremo Tribunal Federal é desnecessário o uso da violência para configurar crime. Não é mais preciso o uso dos grilhões ou mesmo da chibata para reduzir o trabalhador à situação análoga à de escravidão. A ação fiscal foi concluída com o pagamento de R$ 27.500. O valor inclui verbas recisórias e dano moral individual para cada um dos cinco trabalhadores. O retorno à Bahia também foi pago pelo empregador. A gente cansa de tanto sofrimento, né? A gente pensa que vai achar coisa boa, mas só acha desgosto, né? Não pode sustentar a família estando fora. Muito triste. Amanhã, na segunda reportagem da série, fazendas de café e carvoarias concentram a maior parte dos casos de trabalho escravo no país.